E aí, galera, tudo bem? Vamos falar sobre matemática básica? O meu nome é Paoli Matas, eu sou monitor de matemática aqui na Descomplica e hoje vamos falar tudo sobre matemática básica que você precisa saber e como esse assunto é a chave para a sua aprovação. Beleza? Vem comigo! Então, para começar o vídeo, eu vou te fazer uma pergunta. Por que estudar matemática básica? E vou respondê-la em três partes, tá? A primeira é o seguinte, uma porcentagem da prova de matemática do Enem é composta por questões que podemos resolver apenas usando matemática básica. E, normalmente, essas questões pelo TRI são consideradas fáceis. O TRI é esse algoritmo que pontua a sua nota no Enem. Então, quando você acerta essas questões fáceis, a sua nota aumenta muito, já que é entendido que você domina a base da matemática. A segunda resposta para essa pergunta é o seguinte, quando você não conseguir usar o caminho tradicional para resolver alguma questão, às vezes, podemos usar o raciocínio lógico e a matemática básica para resolvê-las. Por exemplo, quando usamos regra de três em alguma questão que não lembramos, é fórmula, algo do tipo, podemos usar essa parte da matemática básica para resolver. A terceira e última resposta para essa pergunta é o seguinte, conteúdos mais complexos requerem também matemática básica para resolvê-los. Um exemplo é o log. Quando você não sabe as propriedades de potenciação e radiciação, pode ser que tenha dificuldade na hora de estudar logaritmo ou exponencial. Então, dominar essa matemática básica é super importante para acertar essas questões também ditas, mas complexas, difíceis. Vamos falar sobre esses conteúdos de matemática básica? Mas antes, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para vocês irem acompanhando tudo que sai semanalmente aqui no canal. Agora que já falamos sobre a importância da matemática básica na preparação para o Enem, vamos ver algum desses conteúdos essenciais? O primeiro deles são as operações básicas. Aquelas operações que conhecemos como soma, subtração, multiplicação e divisão. Elas compõem tudo na matemática, então é super importante sabê-las. Além disso, também temos outras duas, a potenciação e radiciação, que como já vimos, é super importante para log, para exponencial. O segundo assuntinho é sobre estatística básica. Nele devemos nos atentar à análise de gráficos e de tabelas para coletarmos as informações corretamente para aí na hora de fazermos as medidas de centralidade, medida de dispersão, termos os dados todos certinhos. O terceiro tópico é sobre sistema de medidas. Aquelas que conhecemos como comprimento, massa, área, volume, elas são super importantes na hora de fazermos conversões de medidas, por exemplo, em escala, ou então quando estamos estudando geometria plana, geometria espacial. O quarto tópico são sobre produtos notáveis e fatoração. Usamos na hora de facilitar e simplificar expressões. Podemos, por exemplo, ver presente em polinômios. O nosso próximo tópico é sobre MDC e MMC. O MMC, por exemplo, podemos usar na hora de fazer soma ou subtração entre frações com denominadores diferentes. Então, é super importante se atentar a esse assunto na hora do vestibular. O próximo assunto é sobre sistemas de equações. É super importante sabermos resolver as equações e os sistemas propostos por elas, por exemplo, na hora que tivermos que achar a lei de formação de uma função ou quando tivermos que resolver sistemas lineares. E o penúltimo tópico aqui para vocês é sobre geometria plana, que é super importante também para o Enem. Nela, estudamos as construções de algumas figuras planas. Podemos falar mais à frente sobre áreas, sobre perímetros, que caem muito no vestibular. E o nosso último tópico, a famosinha geometria espacial, onde a gente estuda a análise de sólidos, aqueles que conhecemos como o cone, o cubo, o cilindro e alguns outros. E neles, principalmente, estudamos os volumes dessas figuras. Agora que já falamos sobre esses assuntos essenciais da matemática básica, o editor vai colocar aqui na tela o checklist sobre tudo que eu falei até agora para vocês tirarem print para se organizarem na hora de estudar, ok? Antes de encerrarmos o vídeo, eu tenho uma dica super importante para você. É o seguinte, você viu que eu só falei por cima sobre os assuntos? Não fiz nenhuma conta, nem expliquei a fundo? Então, é preciso estudar todos esses assuntos, ver a teoria bem direitinho, fazer exercícios para se aprofundar mais neles. E tudo isso você consegue o quê? Assinando a Descomplica. Na nossa plataforma, temos um curso só de matemática básica, cheio de aulas, de material de apoio, com bastante exercícios aí para você. Além disso, na nossa plataforma, temos aulas ao vivo, monitorias, correção de redação e entre outros benefícios. Então, para assinar com desconto a Descomplica, o link está aí na descrição do vídeo. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você quiser ver outros conteúdos, você pode colocar aí nos comentários que eu vou ler tudinho e analisar aí para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo. Já conseguimos resolver algumas questões que conseguimos... Minhas caras que são ótimas, né? Vai ser ótimo colocar no final do vídeo isso. Não! Em branco e branco, né? Em branco e branco, sim. Ai, Micão. Vamos lá nessa resposta, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.